O Sevilla está classificado para a grande final da UEFA Europa League 22-23. O clube espanhol vai para mais uma final da Europa League, o maior campeão. É muita tradição nessa competição. A Juventus até saiu na frente com o gol de Vlahovic. Com o primeiro minuto dele em campo, ele driblou dois zagueiros logo na primeira bola que pegou. E na saída do Bono, deu só uma cavadinha por cima dele e fez o primeiro gol do jogo. E aí a tradição do Sevilla nessa competição começou a entrar em cena. Quando entraram Lamela e Sussu. E logo na primeira bola, Sussu chutou de fora da área e fez um golaço. O jogo foi para a prorrogação e Lamela virou o jogo. Final de jogo, 2x1 para o Sevilla jogando em casa. No primeiro jogo tinha sido 1x1 na soma dos placares. 3x2 para o Sevilla que vai para mais uma final da Europa League. Por outro lado, a Juventus vai tentar juntar os cacos ali para continuar em frente nessa temporada. Já que a equipe é a terceira no campeonato italiano e ainda briga diretamente pela vaga na Champions League. 3x1 para o Sevilla que vai para mais uma final da Europa League. 3x1 para o Sevilla. E aí